Vejo um homem te procurando para resolver algo da relação entre vocês e eu vou estar te dizendo quem é essa pessoa agora. Mas antes disso, não esqueça de deixar esse coração para mim que é muito importante aqui no canal, comenta para mim se essa leitura foi para você e gratidão imensa por você me seguir, pois assim você não irá perder nenhuma dica do espiritual. Quem será esse homem que irá te procurar para tentar resolver algo da relação entre vocês? Vamos descobrir agora através do espiritual e através do nosso baralho. Vejo que é um homem que tentará entrar em contato com você. Vejo que você é uma pessoa muito presente aos pensamentos dessa pessoa, onde ele terá atitudes de entrar em contato com você. Vejo que essa pessoa tentará trazer uma nova fase mais harmoniosa, mais tranquila entre vocês, onde que irá ter o diálogo, a conversação, onde que ele tentará harmonizar toda a situação em relação a você. Vejo que é uma pessoa que saiu do seu caminho não é porque ele não gosta de você, e sim porque ele teve uma outra opção de caminho, onde que ele acabou optando por um outro caminho sem ser ao seu lado. Mas vejo que você é muito presente aos pensamentos dessa pessoa, aonde que ele tentará entrar em contato para trazer uma nova fase entre vocês. Vejo que ainda existem alguns obstáculos que precisam ser quebrados para poder estar com essa pessoa de um modo mais tranquilo, de um modo mais positivo. Há alguma negatividade ainda impedindo essa pessoa de retornar para a sua vida. Vejo que existe uma outra pessoa também com bastante interesse em estar com esse homem que irá te procurar, vejo que você entrará tipo numa disputa em relação a esta pessoa, porque é você e uma outra pessoa que tem interesse em estar com essa pessoa que irá te procurar. Agora, a espiritualidade vem dizendo que a sua vida está totalmente parada, você parada no tempo até mesmo aguardando que a espiritualidade traga essa pessoa amada de volta para a sua vida de um modo mais positivo. Vejo a espiritualidade trazendo transformações benéficas aos pensamentos dessa pessoa, porém ainda existem obstáculos que precisam ser quebrados, como um distanciamento dessa outra pessoa que tem interesse em estar com ele de uma forma amorosa também. Vejo que essa outra pessoa trará dificuldades dele se movimentar até você. Vejo essa outra pessoa depositando mais negatividade nos caminhos amorosos dele por saber que ele tem interesse em estar com você novamente. Tentará fechar os caminhos amorosos dele com você, mas a espiritualidade vem pedindo. Se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo que você deseja, que é estar com essa pessoa que irá te procurar. A espiritualidade irá mover ao seu favor de uma forma muito forte, de uma forma muito positiva, que irá trazer essa pessoa amada de volta para a sua vida. Vejo que se você desejar, você conseguirá trazer uma nova fase, mais equilibrada, mais harmoniosa, pois a espiritualidade está agindo de uma forma muito positiva aos pensamentos dele, eliminando toda a negatividade, todos os bloqueios que impedem dessa pessoa estar com você novamente de uma forma amorosa, de uma forma mais equilibrada. As caras também pedindo para você ter força naquilo que você deseja e nunca perca a sua fé perante a espiritualidade, pois a espiritualidade conseguirá trazer essa pessoa amada de volta para a sua vida, onde você irá ter diálogos, irá ter conversas, irá analisar toda a situação para poder sim escolher o que você realmente deseja, se é estar com essa pessoa ou não. Depois disso, vejo você entrando em uma fase muito mais tranquila, em uma fase muito mais equilibrada, vejo que você está passando por uma fase muito negativa, onde está trazendo um desequilíbrio emocional muito grande em seus pensamentos, você com desejo de isolamento, você ficando mais em casa, tendo até mesmo preguiça de sair, de se movimentar, até mesmo de conhecer outras pessoas, pois o seu pensamento ainda está em essa pessoa do passado que irá te procurar, e a partir daí irá vir uma fase muito mais tranquila, uma fase muito mais equilibrada em seu mental, onde você ficará muito mais positiva do que agora. Vejo uma nova fase renascendo em sua vida, trazendo muita energia positiva naquilo que você deseja, e assim, o amor reinando novamente em seu coração, em seu emocional, você se tornou uma pessoa muito mais positiva e realizada nesta nova fase que vai entrar para a sua vida. Gostou da leitura? Se essa leitura foi para você, minha amiga, coloque nos comentários, eu creio, eu aceito, eu recebo, foi para mim, para que o espiritual possa vir trabalhar de uma forma muito mais positiva, de uma forma muito mais rápida e muito mais equilibrada em sua vida, pois a espiritualidade está ao seu lado. Combinado? E irá trazer essa pessoa amada de volta para a sua vida, onde você vai analisar toda a situação, e a partir daí, seja qual for a sua decisão, se for de ficar ou não, sendo qualquer uma das opções, você entrará numa nova fase, numa fase muito mais positiva, onde o amor reinará sobre a sua vida, você se sentindo mais equilibrada e realizada, sendo escolhendo ficar com essa pessoa ou não, ou se libertando de toda essa situação. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.